Solidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixa uma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre fui a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no pulgo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em dia eu vou agir pela graça Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no pulgo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em dia eu vou agir Pela graça Um voo agir de hoje em diante Pela graça Um voo agir de hoje em dia 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 Um voo agir de hoje em dia